Mais um corpo sem cabeça foi encontrado em Goiânia, desta vez no Conjunto Primavera. Segundo a perícia, o corpo é de um homem que estava parcialmente enterrado próximo de uma mata fechada. Era um local ermo, né, em meio a muita vegetação, tinha lixo, né. A informação original é que se tratava de um corpo enterrado num lixão. A perícia criminal e a polícia civil encontraram aqui nessa rua, que é a rua CP33, cruzamento com a rua dos IPs, macas de sangue com cheiro bem forte. E eles recolheram amostras, possivelmente, pode ser sim, desta vítima. O que causa estranheza, até porque essas marcas estão aqui há mais de 24 horas e ninguém denunciou. Aqui tem muitas casas e até alguns comércios, inclusive casas com câmeras de sistema de segurança. O corpo foi encontrado a cerca de 800 metros aqui, próximo a uma mata fechada, também às margens de um rio. Quem encontrou foi a guarda civil, após uma denúncia de uma pessoa que estava procurando, um jovem que está desaparecido há quase um dia. Havia a fazer vistoria num posto de serviço da prefeitura, num colégio, e o suposto irmão da vítima pediu apoio, porque estava com medo de vir cá na localidade, por ser um local ermo. E aí, ao chegarmos aqui, segundo alguns vizinhos, relataram que havia sido cometido um assassinato aqui, e que possivelmente a pessoa tinha sido desolvada aí nessa região ermo aí. E fazendo a varredura no local, a gente logrou êxito e encontrou o corpo. A localidade onde o corpo foi encontrado tinha um suposto sinal de que uma cavadeira havia feito uma vala, e as pessoas que colocaram esse corpo lá aproveitaram e enterraram o corpo lá. Em dez dias, este é o terceiro corpo encontrado sem cabeça na região metropolitana. No dia 13, pela manhã, uma cabeça foi encontrada em frente a um shopping na Avenida Perimetral Norte. Quatro dias depois, um corpo sem cabeça foi retirado pelos bombeiros do Rio Meia Ponte, no setor Negrão de Lima. A perícia confirmou ser o corpo da cabeça encontrada em frente a um shopping. Na última segunda-feira, outro corpo decapitado foi achado por moradores de Hidrolândia, e ontem, uma cabeça em estado de decomposição foi vista por um pedestre em uma avenida na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. O corpo que estava no conjunto Primavera vai passar por uma identificação através das digitais. Familiares de pessoas desaparecidas podem procurar o IML. Essas impressões vão ser comparadas com possíveis vítimas, pessoas que estejam desaparecidas e que possam ser aquela pessoa. Posteriormente, na identificação, vai ser feita a única forma definitiva nesse ponto, vai ser o exame de DNA, para confirmar. Ainda não se sabe se os casos têm ligação e quem pode ter matado essas pessoas. Ainda não se sabe se o que é isso.